Neste sábado você vai conferir as novidades, os lançamentos e os principais destaques do Salão Duas Rodas. Vamos falar sobre a posição correta na hora de dirigir. Vai saber mais informações sobre o Virtus, o sedã derivado do novo Polo. E ainda tem as principais notícias do mundo dos automóveis. Tudo isso e muito mais do AutoPlay, neste sábado, às 9 horas da manhã, na TV Tambaú. Oferecimento HB20 Creta é na Pátio Hyundai, 4020 1717. Top Pneus, onde seu pneu velho vale dinheiro na Dom Pedro II, Beira Rio e Campina Grande. Oficina EBM, funilaria, pintura e serviços automotivos. Rodar acessórios, pneus, rodas e acessórios é na Rodar.